Boa tarde pra você, continuamos ao vivo aqui no SBT Interior, seja muito bem-vindo ao SBT e Você. Hoje o programa tá demais, o assunto tá interessante, sabe o que a gente vai falar? Sobre a compra do primeiro carro. Muito legal, né gente? Se ainda restava alguma dúvida de que o brasileiro é um povo absolutamente apaixonado por automóveis, uma pesquisa encomendada pelo Serviço de Proteção ao Crédito tratou de esclarecer tudo. Por isso, comprar o carro próprio é o segundo maior sonho de consumo da população. Perdendo a pena, sabe pra quê? Viagens nacionais e internacionais. Olha só que bacana, primeiro o pessoal quer viajar, o segundo sonho é comprar o próprio carro. E faz mesmo sentido, né? Porque afinal de contas o carro é sinônimo não só de liberdade, né? De ir e vir, mas de independência financeira também, e por que não? Como também de um verdadeiro salto no padrão de vida. Mas na verdade os brasileiros sabem muito bem que nenhuma grande conquista costuma ser fácil, né gente? E a compra do primeiro carro não seria diferente. Foi justamente pensando nisso, pensando em ajudar você que vai comprar o seu primeiro carro, que a gente preparou um programa repleto de dicas valiosas pra você não errar, não perder dinheiro e não conquistar uma dor de cabeça, né? Então se você ficou interessado, não perca o SBT e você de hoje que a gente vai te ajudar. Vai comprar um carro zero? Vai comprar um carro semi-novo? O que você tem que prestar atenção na hora de realizar essa compra, ok? E antes de falar sobre isso eu quero falar de saúde e capa, quem sabe você não ganha um dinheirinho aí pra ajudar na hora de dar o sinal no seu carro. Então atenção São José do Rio Preto, a gente tem que aproveitar de montão. O primeiro prêmio nessa semana 6 mil reais, o segundo prêmio o novo HB20 Comfort, ó o carrão aí. No terceiro prêmio mais um carro, também um HB20. E no quarto prêmio a nova S10 Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de mil reais. O sorteio é ao vivo domingo, agora dia 28 às 10 horas aqui no SBT Interior. Pra você concorrer só precisa comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais, baratinho e aí torcer bastante. Lembrando que você ainda faz o bem, porque o Saúde Cap tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos. Então aproveite e você concorre a todos os prêmios que eu te falei. Bom, os meus convidados já estão aqui e vão ajudar a gente na compra do primeiro carro. É o Emerson Aro, que é mecânico e entende tudo sobre carro. E Lucimar Sasso, professor e investidor. E vai ajudar a gente também. Tudo bem com vocês? Muito obrigada por terem vindo. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a eu. Obrigado. Então vocês viram só que legal? É o segundo sonho da população brasileira é ter o próprio carro. Eu achei que fosse a casa própria, depois o carro, mas segundo a pesquisa não é. Primeiro o pessoal quer viajar, passear com a família, fazer uma viagem internacional e depois comprar o carro. O carro é realmente esse sinônimo de conquista. Concordam comigo? Sim, conquista, status, uma segurança. O carro é tudo. O brasileiro é apaixonado, já se diz muito isso por carros. E vai muito primeiro o carro lá na mecânica para dar aquele talento? Durante a vida da gente, a gente passa por muitos primeiros. Os primeiros passos, o primeiro choro. E assim, a gente sempre espera uma boa, uma boa, como a gente pode dizer assim, uma boa compra, uma boa experiência. Ah, isso é verdade. Uma boa experiência. E na compra do primeiro carro, sempre existe isso daí, né? Porque a gente não esquece mais dele, né? Não, não esquece. Se for a má experiência na compra do primeiro carro, pode levar isso aí pelo resto da vida, né? É verdade. É complicado. E doutor, me diz uma coisa, ninguém tem que ter uma má experiência também na hora de pagar esse carro, né? Porque o que eu vejo é que tem pessoas que vão comprar esse carro depois de um certo tempo. Mas o que eu vejo também é que a maioria está comprando o carro logo, né? Já começa no primeiro trabalho e já quer comprar. E eu acho que a primeira dúvida é a seguinte, guardo um dinheirinho, compro um carro num valor menor e pago à vista? Ou eu compro um carro um pouquinho melhor, dou um sinal e faço um financiamento? Existe aí uma receita de bolo? Tá bom, acho que cada caso é um caso. O que a gente recomenda sempre é sempre o máximo de pesquisa. Pesquisa no carro que você vai comprar, se for carro seminovo ou usado principalmente, né? Levar na oficina aqui do nosso amigo Emerson. E as taxas de juros você fazer. Mas antes eu gostaria de fazer uma observação linkada no que vocês disseram, né? Que é assim, o nosso sistema central, né? Aqui na nossa cabeça de tomadas de decisões, ele sempre é baseado na dor ou no prazer. Então tudo que nós fazemos hoje, eu, você, o Emerson, a gente busca algum tipo de prazer ou evitar algum tipo de dor. E com o carro não é diferente. Então o carro, por que você está comprando um carro? Que tipo de prazer que você busca na hora de comprar um carro? E que tipo de dor que você busca evitar? Isso daí nós chamamos valores. Então, ah, eu quero comprar um carro porque eu quero o valor conforto. Eu vou pagar um pouquinho mais caro. Será que nesse momento eu posso exigir um pouquinho menos de conforto, pagar um pouquinho mais barato e conseguir taxas de juros menores? Ah, eu quero um carro porque eu quero comprar status, né? Eu quero comprar performance ou seja lá o que for. Então isso é muito importante. Mas a pesquisa é o melhor de tudo. Você tem carro zero quilômetro, você pode estar comprando e você dá o seu de entrada, por exemplo, e a concessionária pode te parcelar em 12 vezes sem juros. Mas será que o valor da parcela não vai ser muito alto? A gente recomenda você não comprometer mais do que 10 a 20% no máximo dos seus rendimentos, dos seus salários com o carro. Porque você pode também ter a despesa da casa, da parcela do financiamento ou do aluguel, fora as outras despesas domésticas. Entendi. Então quer dizer que é bom sempre fazer um planejamento. Porque, como você disse no comecinho, muitas vezes essa compra pode ser emocional. Muito, muito emocional. Não é? É aquela vontade que a gente tem de comprar o primeiro carro, né? Às vezes está o primeiro trabalho, a graninha, a ajuda dos pais um pouco, a ajuda do namorado. Então aquele frenesi que dá, né? De você sair correndo e comprar o carro. Então muitas vezes depois, a hora que chega o boleto em casa, ui, esse frenesi acaba rapidinho, né? Aí acaba e vem a dor. Isso. E uma coisa interessante, o carro junto com a viagem, né? Que você disse que é o primeiro sonho do brasileiro viajar. Você tem a possibilidade de comprar um carro hoje que não seja o mais confortável e o mais caro. E semana que vem, se você quiser vender e comprar outro, é rápido hoje em dia você comprar e vender o carro. A casa própria já não, você não vai ficar comprando uma casa própria e vendendo todos os dias. Então vai com calma, planeja certinho o orçamento, procura não comprometer mais do que 10 a 20% do seu salário, dos seus rendimentos. E mais pra frente, se você tiver um pequeno aumento, procura um carro melhor. Dá pra você trocar a qualquer momento. Muito bem. E olha, você aí de casa, você lembra do seu primeiro carro? Qual ele foi? Eu lembro. O meu carro, era um carro da minha mãe. Na verdade, que minha mãe parou de dirigir. O meu era um Fusca branco, 1983, Fafá de Belém. Aquele com a lanter nona, assim, não sei o que. Depois eu troquei ele, é, por um Uno branco também, que eu não lembro qual que era. E a coisa que eu mais gostei de ter trocado o Fusca pelo Uno, sabe o que foi? Que a seta voltava sozinha. Né? Porque o Fusca não volta. Você vira o volante, a seta continua. E aí, do Uno, virava o volante, a seta voltava sozinha. E aí, eu me achava, assim, muito chique poder fazer uma curva e a seta voltar sozinha. São coisas que a gente não esquece mais, né? Exato. Dos nossos carros. E a Tati, gente, foi pra rua conversar com as pessoas, se elas lembram da compra do primeiro carro. Vamos ver. Ai, que saudade do meu golzinho vermelho 89, que deu muito problema, mas mesmo assim, amo demais, demais de paixão. Quem me ajudou a comprar? Meu pai, é claro, né? E eu vou querer saber das pessoas, todo mundo comprou sozinho? Como foi ter ali o primeiro carro? Ainda tem saudades? Vem comigo. Dona Eunice, conta pra mim, como foi quando a senhora conseguiu comprar o primeiro carro da senhora? Você não tem noção de tão bom que foi. Sério? Sério, por 60 anos, né? Que delícia. Tirei carta com 60 e comprei o carro com 60. Foi, assim, a melhor experiência da vida. Não tem, você não tem noção do tanto que é bom. O senhor tem carro, né? Tem um carro. E o senhor lembra como foi quando o senhor comprou o primeiro carro? O primeiro carro, eu lembro, bem, bem lembrado, eu tinha um Fusquinha 69, que eu possuí ele 20 anos sem ir na oficina. Zerado? Foi, acho, praticamente zerado, porque um 69, ficar com ele 20 anos na mão é gostoso, né? Como foi pro senhor quando o senhor comprou o primeiro carro do senhor? Pra mim foi bom, né? Consegui comprar isso. Ficou feliz? Graças a Deus. E comprou ele sozinho, teve ajuda de alguém, como foi? Sozinho, só de Deus. Elis, você tem carro? Tenho. É o primeiro? Primeiro. Como foi pra você comprar o seu primeiro carro? Ah, foi muito bom, foi um sonho realizado, né? Precisou da ajuda de alguém, foi sozinha, como foi? Não, foi com muito esforço, todo mundo apoiando, mas foi muito bom. Vou fazer uma pergunta que talvez soe como nostalgia. Como foi pra você, Adevair, quando você comprou o seu primeiro carro? Nossa, a realização de um sonho, isso é inesquecível. Por que inesquecível? É, por ser o primeiro, né? Às vezes você batalha tanto, novo, né? 18 anos, e é o primeiro e é inesquecível. Como se diz, né? A primeira vez a gente nunca esquece. É, na hora de comprar, você tem que prestar atenção em tudo, em tudo que você vai comprar. Se você possuir comprar um carro novo, você já vai, tira da agência, tem garantia, né? Você comprando um carro velho, você tem que ter muito cuidado, porque depois vai ficar mais caro, como que eu diz assim, pra você manter ele, né? Depende das condições, de repente vai ganhar um carro de um pai, de repente ele vai ter que se esforçar, juntar um dinheiro pra comprar seu primeiro carro. Então a dica é perseverar pra poder ter o primeiro carro. Exato. Vale a pena. Sem dúvida. Tade, gente, do primeiro... Ó, todo mundo lembra do primeiro carro. Agora eu tô no ar, tô no ar aqui. Tô do lado do Renato, cinegrafista aqui, porque ele me contou do primeiro carro dele, gente. É, ele tem uma história inesquecível do primeiro carro, que agora ele vai dividir pra todo mundo aqui. Quer dizer que você é metido desde o primeiro carro, né, Renato? É, eu tentei sim, mas não deu muito certo, não. Você quis dar uma em cima do seu pai e não deu certo? Não deu certo. Como é que foi? É, o meu primeiro carro, meu pai perguntou se eu queria o auxílio dele pra compra, e eu disse que era desnecessário. Quantos anos você tinha? Tinha 19 anos. Eu tinha uma moto, né, e aí fui adquirir o primeiro carro. E comprei um Fusca, bege, lindo e maravilhoso. Só que a primeira vez que eu mandei lá, ele ficou verde por baixo. E era todo amassado, e aí, você já viu, até hoje ele fala do carro malhado. Ele era malhado o carro? Malhado. Ou seja, super batido, super judiado. Nossa, sem palavras. Até hoje ele tira sarro de você? Até hoje é gozação. Tá vendo só? Então pode pegar aí a ajuda do pai, que é bom, né? Com certeza. Do pai e de todas as outras possíveis, né? Hoje tá mais fácil. Tá vendo? Tá bem, mais fácil mesmo. E olha só, a Karina foi comprar um carro agora e é lógico que ela pediu auxílio aí pro lojista na hora da compra, porque ela não quer errar, né? É o primeiro carro da Karina. Vamos acompanhar. Daqui a alguns dias, a Karina vai receber sua primeira habilitação. E junto, vai receber também o primeiro carro. Mas antes de fechar negócio, ela resolveu buscar mais informações. Ai, que é o meu primeiro carro, né? A gente sempre dá aquele frio na barriga. Sempre vindo conselhos, dicas. E que seja econômico, pelo que eu ouvi bastante gente falando. Mas aí é só com o tempo que a gente vai ver mesmo. Nossa, é aquilo mesmo que eu deveria ter pesquisado. Você não conhece muito, pelo jeito. Não, não conheço muito. Eu tô indo na cara e coragem. Gilson, me explique. O que as mulheres procuram hoje, principalmente quando vão comprar aí o primeiro carro? Tati, geralmente elas procuram conforto, design e economia. A cor da hoje tá sendo muito legal. O pessoal tá escolhendo muito em questão de cor. E o que eles procuram também? A qualidade do carro. O que é uma qualidade de um carro usado? É a procedência, é o estado de conservação, é a quilometragem que o carro tem, quantos donos o carro teve. Bom, eu já ouvi várias dicas. Eu já vi ele falando com a Karina. Eu observei os carros, mas eu vou perguntar. O que você acha que combina com a minha pessoa que eu tô pensando em talvez trocar de carro? Tati, eu acho que esse Sandero vai ser muito pontual pra você. A não ser que a Karina vai brigar com você, tá? Mas eu acho que é uma boa escolha. Será? Mas o que ele tem de tão bom assim que a Tati vai gostar? Garantia de fábrica, tá? O sistema de conectividade e navegação e apenas 20 mil quilômetros rodados. E a documentação totalmente paga. Tá vendo? Ele já me convenceu, gente. É assim que você tem que fazer quando for comprar o seu carro. Pergunte tudo, não é verdade? Exatamente. E exige o cautelar de procedência. Você verifica todos os itens que o Detran obriga o carro a ter. Mas enquanto eu não troco meu carro, vou deixar a Karina sentir o gostinho de receber as chaves do seu primeiro veículo. Eee, muito bem. Agora, ela ali foi direto já no veículo usado porque ela já tava decidida, né? Simar, como que a gente decide? Porque às vezes, por um valor muito pequeno, né? Vamos supor, a gente escolhe, ah, vou comprar um carro de 20 mil. Mas aí você vê, tem um carro de 22 que tá bem melhor. Mas por 25, você já compra um carro de 5 anos mais novo? Ah, se você puser 27, você já compra um carro muito mais novo e completo. Por 30, você já compra um zero. Então, às vezes, vale a pena o quê? Você comprar um de 20 à vista ou eu prefiro comprar um de 30, zero quilômetro e financiar um valor pequeno pra sair com um carro mais novo? Muito difícil, né? Escolher o usado e o zero quilômetro porque tem uns que ficam muito próximos, né? Existe aí uma vantagem? É, o que nós temos que analisar bem, voltando àquela questão inicial, é o quanto da sua renda você vai comprometer com esse carro. E muitas pessoas confundem e acham que essa renda comprometida é só na parcela do financiamento, não é. Então, esse carro zero, ou esse carro seminovo, ele vai ter um valor da parcela do financiamento, caso a pessoa não vá comprar à vista, mas ele também tem o IPVA, tem o DPVAT, que é o seguro obrigatório, tem o seguro particular que hoje a maioria das pessoas fazem. Além disso, tem despesas como combustível, se é álcool, se é gasolina, manutenção em geral. Protetor de carta que tem que colocar, né? Exato, os acessórios. Não tem como, né? Então, tem que analisar tudo isso. Então, se eu vou gastar, por exemplo, R$300 na parcela, quanto que eu vou gastar mais com a revisão com as outras despesas, né? Lembrando que o ideal é que você não financie 100% de um carro. Certo. Um carro, ele só é financiado 100% se você não for pagar com a sua renda. Se você tiver investimentos e a rentabilidade desses investimentos pagarem o carro, tudo bem. Agora, você financiando 100% de um carro, o que acontece? Você comprou um carro, se você financiou por 3, 4 anos, você irá pagar dois carros e no período, no final desse período de 4 anos, você vai ter meio carro. É assim que acaba acontecendo a maioria das vezes. É, então tem que pensar muito bem. Agora, se você optou por comprar um carro usado, você tem que ficar de olho em outras coisas. Na parte mecânica, até na cor dele, porque depois você tem que pensar na revenda também, né? E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. O intervalo é rapidinho e eu já volto já já. E agora eu tenho uma dica importante pra você que sonha em construir uma carreira médica de sucesso. Olha, a gente sabe que é difícil, mas sabe que vale a pena. Mas você precisa começar muito bem escolhendo uma instituição de ensino de excelente qualidade. Gente, você tem que ir pra Unifev. O vestibular de medicina é aplicado pela VUNESP. A prova será no dia 4 de junho, em Votuporanga e também em São Paulo. Olha só a estrutura da Unifev. É completíssima e vale a pena realmente você conhecer tudo. As inscrições estão abertas pelo site unifev.edu.br. Medicina é na Unifev e você tem todas as informações telefonando também no 17-3405-9990. Estrutura completíssima com tudo o que você precisa pra ter uma carreira de sucesso. Ligue agora. 17-3405-9990. Aproveite. Agora, na hora que você escolhe o seu carro, acabei de saber aqui que o meu Fusca não voltava seta porque ele tava quebrado. Porque o Fusca volta seta. É isso mesmo, Emerson? É isso aí mesmo. Olha, o quanto que eu era infeliz. Você sofreu um pouquinho. Sofreu à toa. À toa. À toa. Fiquei feliz, né? Quando eu comprei o Uno, pelo menos ganhei uma felicidade. Aí, uma felicidade a mais. É, ó. E eu lembrei a placa BJ8148. Olha, até a placa a gente não esquece, né? Você vê que coisa, né? Marca demais. O primeiro carro marca. Porque eu fiquei muito feliz, né? Cuidei dele com tanto carinho. É, meu Fiqueta branco. Lindo, lindo. Lucimar, tem uma perguntinha aqui pra você. De pessoas que já estão no WhatsApp. Oi, Mira. Um abraço pra você. Sou o Lourival de Guararapes. Um beijo, Lourival. Muito obrigada. Eu vou comprar a minha primeira moto. Eu quero saber se as dicas que vocês estão dando pro primeiro carro também valem pra moto. Sim, claro. Com certeza. O importante é você decidir entre o semi novo usado ou a moto zero quilômetro também, pesquisando valores e principalmente as despesas que essa moto vai te dar depois que você comprou. Não ir na emoção e comprar a moto dos seus sonhos e depois não pensar nas despesas e não ter como pagar. Mesmo ela sendo um valor menor também, tem que tomar cuidado. Com certeza. Muito bem. Boa tarde, Mira. Sou a Stephanie de Adamantina. Sempre assisto o seu programa. Manda um beijo pra mim. Gosto muito. Um beijo, Stephanie. Especial pra você, linda. Obrigada. Boa tarde, Mira. Eu e minha esposa gostamos muito do seu programa. Obrigada. Assistiram o seu programa todos os dias? Assistimos. Eu sou o Dival Paraíso. Meu nome é Everson e minha esposa é a Fernanda. Manda um abraço pra gente. Então, um abraço pro casal lindo aí que tá assistindo ao programa. Obrigada, viu, pela audiência. E me responda aqui o Hélio Ricardo de Rio Preto. Ele tá perguntando, Mira, o que é um leasing? Vale a pena? Olá, Hélio. Hélio Ricardo, boa pergunta, né? Você tem algumas modalidades de créditos no mercado na hora de financiar um carro. Você pode pegar, por exemplo, um consórcio, que não é exatamente um financiamento, mas você vai ter a parcela pra pagar. Você pode pegar um crédito pessoal e pode pegar um outro tipo de crédito específico pra veículos que inclui o leasing. No leasing, o seu carro, ele fica de garantia para o banco. Então, caso você atrasar algumas parcelas, o banco te notifica e existe a possibilidade de você perder o seu carro. Tanto é que no documento aparece escrito lá o nome do banco, aparece escrito leasing, tudo certinho. Quando você pega, às vezes, um outro tipo, um crédito pessoal, o carro é seu e o banco vai tentar te cobrar de uma outra forma essa dívida. Mas não tem como ele tomar o seu carro. Então, é melhor fazer um financiamento. Oi? É melhor fazer um financiamento e não um leasing. Sim. A vantagem do leasing, na verdade, apesar do carro ser do banco, é a taxa de juros. A taxa de juros do leasing acaba sendo menor, porque o banco tem menos risco. Certo. É uma operação financeira do menor risco possível para o banco. Ah, você não pagou, então eu vou tomar o seu carro. Então, para quem tem uma garantia aqui de que vai pagar em dia, vale a pena fazer o leasing. Vale a pena fazer o leasing. Muito bem. Está respondida a pergunta. Agora, vamos falar da parte mecânica? Vamos lá. Porque tem muita gente que tem dor de cabeça, né? Paga barato e depois não sai lá do mecânico. Casa com você, né, Emerson? É famoso, às vezes, o barato sai caro, né? Então, se você não quer, se o Emerson não faz o seu tipo mesmo, porque o Emerson já é casado, né, Emerson? Sim, sou casado, bem casado. Se o Emerson não faz o seu tipo, se você não quer casar com o Emerson e nem com o seu mecânico, preste atenção na mecânica do seu carro. A gente vai mostrar o primeiro VT, que é o ruído do motor. O Emerson gravou para a gente aí, que é um dos primeiros itens que você tem que prestar atenção aí na hora que você vai comprar um carro usado. Vamos escutar. Ok. 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 Tchau, tchau. Muito bem, deu para entender muito bem a diferença ali de um bem estável, né? E o outro como se tivesse alguma coisa solta lá dentro, né? O funcionamento dele bem regular até, né? E o motor, vamos pôr assim, no geral do carro, a maior parte do valor está praticamente no motor, né? O motor e o câmbio, né? Então são dois componentes de manutenção alta, de valor caro, que tem que ser bem averiguados na compra do carro usado. No carro novo ele já vem com a garantia, no carro usado existe a garantia, mas a gente tem que se atentar bem na hora de fazer a compra. E, Emerson, é legal uma pessoa que vai comprar um carro usado levar o mecânico de confiança lá na concessionária, na loja, para avaliar esse carro? Sim, sim. Ele está com um profissional de confiança dele, de manutenção automotiva, tanto na parte de mecânica quanto na parte de funilaria também é legal ele olhar. Porque, às vezes, eu sempre digo, a mecânica, se você pegar um carro com motor ruim, na pior das hipóteses, se você trocar o motor daquele carro ele ficou novo. A funilaria, dependendo do tipo de acidente que esse carro passou, o tipo de colisão, você nunca vai conseguir fazer que ele fique bom novamente, não vai consertar ele e ele vai ficar bom. Entendi. Como seria uma troca do motor, aí ficou bom, ou fazer uma retífica do motor, por mais que seja custoso, vai ficar bom. A funilaria, por mais que ela seja bem feita, às vezes não consegue deixar o carro tão bom assim. E daí, um funileiro batendo um olho, ele consegue ver já se a funilaria do carro foi mexida? Sim, um bom profissional ver. Não que o carro não possa ter algum retoque, alguma colisão. Isso aí, nos dias de hoje, com o nosso trânsito, é quase que imprescindível, impraticável. Mas, assim, que não seja algum acidente muito grave, que a gente vê algumas coisas, assim, de carros que foram emendados ao meio, sabe? De carro que capotou, que trocou o teto. Então, assim, são carros que, na verdade, deveriam ir para um desmonte, né? E serem reciclados, né? Ele não deveria rodar mais. E aí, por alguns intermédios, eles conseguem recuperar esse carro e pôr o carro para rodar. Mas o carro não tem qualidade, não tem segurança. Então, tem que tomar muito esse cuidado aí. Até perigoso, né? É um risco. Tem uns casos que a gente vê na estrada, que eles vão rodando, parece que é meio de lado, assim, né? Exato. Meu Deus do céu. Vamos ver agora a fumaça do escapamento. Outra coisa que você deve também prestar atenção, não é? É, sim. O barulho do motor e a fumaça são as duas coisas que a gente consegue avaliar. Pois, assim, não tem como a gente desmontar o motor para fazer essa avaliação. Então, ela é feita mais se ouvindo os barulhos, tá? A gente detectando a diferença entre o motor que está com barulho normal ou não. E se ele está soltando fumaça em demasia no escapamento, também é um indício de um motor que já está cansado, já está com desgaste já. Tá. A fumaça não tem que ter ali. Ela tem que ter uma fumaça normal, né? Não. Na verdade, assim, ele não tem que soltar nada quando o motor está bom. Se for um carro com a quilometragem já mais alta, ele pode soltar um pouquinho de fumaça numa aceleração muito alta. Quando ele estiver com a rotação alta o motor. E sempre tomar cuidado, assim, nos dias mais frios, mais úmidos, não confundir o vapor d'água que sai no escapamento com fumaça. Então, o vapor d'água é normal, um dia frio, principalmente de manhã, solta, não é indício de motor ruim. Mas com motor quente, uma fumaça branca, mais azulada e muito densa, normalmente é problema de motor já. É um motor que já está condenado, tem que passar por reparo. Tá vendo só? Tudo isso você deve prestar atenção, tudo isso que o Emerson está falando para você, na hora que você vai comprar um carro usado, ok? Um carro semi-novo. O óleo, vazamento do óleo, olha só, olha só o óleo. Olha o óleo. Aí, me explica, que eu não estou entendo nada. É, ele é um carro que tem um vazamentinho ali na parte superior do motor, esse na parte inferior. O carro, ele não pode ficar pingando óleo, vazando óleo. O motor não é feito para ficar jogando óleo fora dele. Em lugar nenhum, nem lá dentro e nem fora no chão. Não, ele não pode ficar pingando óleo, tá? Então, um carro que já está com motor ruim, com desgaste muito alto, acentuado, ele começa a apresentar vazamentos de óleo. Um motor que está bom, ele é todo sequinho por baixo, limpinho, ele não tem nenhum vazamento, é um indício de um motor bom. Um motor cheio de óleo por baixo, já é um indício de um motor cansado, já é um motor propenso a apresentar falhas e problemas de maior valor. Olha só, estou até aprendendo já, viu? Olha que beleza, muito bem. A água do radiador, gente, eu só sei isso, eu só sei que não pode faltar. Mas o radiador limpo também dá para se ver? Sim, sim. A água do radiador, hoje nós temos os reservatórios de expansão, que na maior parte são fáceis de ver, igual isso que a gente está mostrando aí. Então, ele tem que estar sempre translúcido e a gente enxergar a água lá dentro, aí ela pode estar com a coloração verde, pode estar azul ou pode estar vermelha, de acordo com a cor do aditivo, do fluido que foi usado naquele carro. Ela nunca pode estar com cor de chocolate ou cor de água de barro, que na verdade isso é ferrugem. Isso indica que o sistema de arrefecimento do carro já sofreu um desgaste e está propenso a muitos problemas. E o sistema de arrefecimento, ele é responsável pela vida útil de um motor. O motor gera muito calor para ele funcionar. Então, assim, o sistema de arrefecimento, se estiver comprometido, você vai ter um problema no carro e hoje uma despesa com radiador, bomba d'água e outros componentes mais, pode ficar meio salgado para você na manutenção. Então, tem que tomar cuidado com a cor da água do radiador na hora da compra também. Olha, importante isso, hein, gente? Deixa anotado tudo isso bonitinho aí, porque é tudo meio que fácil, né, de se ver. São coisas simples e básicas, né? Até mesmo antes dele levar para o mecânico, do funileiro dele avaliar, ele já pode avaliar isso direto com quem ele está comprando. Se ele vê que já está soltando muita fumaça, o barulho do motor muito alto, a saga do radiador, às vezes nem compensa ele levar o carro para avaliar. Ele já descarta o carro e parte para outro, ele ganha tempo. Muito bem. E na troca de marcha também tem alguma coisa que dá para observar? Sim, sim. Na hora de fazer a troca de marcha, né, quando a gente está verificando o carro, já passamos pelo motor, passamos pela água do radiador, aí a gente tem que fazer, eu aconselho sempre uma volta, né, um teste, né, fazer um teste drive com o carro. E ali você vai ver, a troca de marcha tem que ser sempre macia, silenciosa, né, as marchas engatarem fácil, né, sem você ter que ficar fazendo muito esforço ou procurando. E não gerar nenhum ruído, ela não pode escapar quando você acelera e tira o pé. Então isso aí indica que a parte de embreagem e a parte de câmbio do carro também está bem apresentável, está com um desgaste dentro do normal, que não vai comprometer uma despesa para você depois que você adquirir o veículo. Perfeito. Então quer dizer que o estado geral do carro, ele tem que estar o mais limpo possível, né, pelo que eu percebi, né, ó, como está mostrando ali, o aspecto não pode estar nada... É, ali a gente está falando, a ideia é de mostrar da parte de lataria o alinhamento das portas, o vinco tem que estar no trajeto todo da porta, praticamente com o mesmo tamanho, né, então indica o quê? Que aquele carro não teve uma colisão muito forte, que ficou todo desalinhado, tá, então o carro que sofre uma batida muito forte, ele acaba ficando desalinhado, aí se olha o vinco da porta, ele está maior num lugar, menor no outro, quer dizer, o carro está todo desalinhado, as lanternas não encaixam na lataria do carro, o para-choque também não encaixa, é um indício de que esse carro sofreu alguma colisão, alguma coisa e não foi executado um serviço bem feito. Agora uma coisa que todo mundo pergunta, né, e que é meio que comum e ilegal, eu acho que até o doutor pode até falar isso, é o pessoal que mexe na quilometragem do carro, né, isso tem como saber, a gente tem, porque é complicado, né, existe, mas e aí, né? É, isso aí é um crime, né, o crime contra a economia popular, né, não pode voltar a quilometragem de um veículo, tá, nos carros que tinham os velocímetros mecânicos, né, que a gente chamava odômetro mecânico, então as pessoas iam lá e voltavam isso aí para enganar, para passar que o carro está com a quilometragem menor, então assim, eu quando, particularmente, quando eu vou avaliar um carro, a gente faz isso muito, muitas pessoas procuram a gente para avaliar carro, então assim, a última coisa que eu vou levar em consideração é a quilometragem, porque hoje eu não confio muito, então eu vejo o aspecto do carro e depois vou ver se aquele aspecto dele condiz com a quilometragem. Os veículos mais modernos se tornou até, tem muita gente que fala, ah, o odômetro é digital, não volta, existe sim alguns equipamentos que o pessoal pluga no carro e volta mais fácil com o mecânico, não tem nem que desmontar, tá, então acontece, hoje ainda bem que nas vistorias, né, que os carros estão passando, estão gravando a quilometragem e tudo, então se tiver algum conflito de um carro que passou um tempo e a quilometragem dele diminuiu, vai ser bloqueada essa transferência do carro e vai ter que achar o porquê, né, então isso ajuda muito. Tá mais difícil de acontecer, então. Alguns veículos a gente consegue até descobrir a quilometragem dele, mas isso não depende do técnico, do equipamento que ele utiliza, depende muitas vezes do veículo, é o próprio veículo que conta. Então ele tem às vezes uma contagem do painel e ele tem uma contagem de quilometragem no módulo da injeção ou no módulo do câmbio, em algum outro lugar e da divergência. As quilometragens têm que estar idênticas ou muito próximas. Certo. Se a quilometragem do módulo de injeção estiver diferente do painel, é um disso que voltou, tá, mas isso aí não é todos os carros, tá, são alguns modelos que dá pra fazer isso aí. E a crime, né, doutor? Sim, inclusive existe um projeto de se colocar a quilometragem no documento, então toda vez que você vai transferir o documento de carro de uma pessoa pra outra, vai aparecer lá, o fulano de tal entregou pra mim com tantos quilômetros, então aí teria que falsificar também o documento, seria mais difícil de provar. Muito bem, então. Então tomara que seja aprovado esse projeto. Fique de olho, tomara, tomara mesmo, porque ninguém merece, né. Bom, gente, vem cá, me diz uma coisa, o que que te faz ser só mais um no meio da multidão? Nada, né, porque a gente é único. Então, quer dizer, a gente tem o nosso jeito de ser, então nós somos especiais. Você é assim, único, eu sou assim e a sua construtora também tem que ser. O seu apartamento novo também tem que ser único, é seu, do seu jeitinho. Por isso, presta atenção, porque tá acontecendo o maior feirão do Brasil. E a sua escolha só pode ser a MRV, a única que é diferente pra fazer a diferença na sua vida. Só na MRV você encontra as melhores opções de APs, com áreas de lazer que mais parecem um clube. As melhores localizações aqui em São José do Rio Preto, o sinal mais facilitado, os subsídios que podem chegar até 42 mil reais, os juros reduzidos e mensais menores que o aluguel. E você pode comparar, viu? Pode fazer a comparação à vontade. A MRV é diferente mesmo e é pra você. Então você vai fazer assim, ó, você vai correr pro feirão, que acontece de 26 a 28. São dois dias pra você correr lá no Plaza Avenida Shopping, aqui em São José do Rio Preto. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. Quer saber mais? Pode ligar também no 4004-9000, 4004-9000 ou acessar mrv.com.br e ficar por dentro de todos os empreendimentos. Mais que um apartamento é o novo jeito MRV de viver. Dia 26 e 28, feirão, o maior do Brasil, no Plaza Avenida Shopping. Então aproveite e vá lá, quem sabe chegou a hora de você comprar o seu apartamento. Um rápido intervalo e a gente volta já já falando sobre os direitos do consumidor. Você que já comprou um carro aí, teve algum problema, tá aí lutando com a concessionária, com a justiça, com o lojista. Você vai saber quais são os seus direitos também na hora de você reaver aí os seus problemas, ok? Voltamos, quase uma hora da tarde. Você já tá almoçando, né? Eu tenho certeza. Então, ó, vou aproveitar essa hora gostosa pra falar pra você aí que mora em Presidente Prudente Arasatuba sobre o SPCAP, que tem muitos prêmios essa semana. Então tem que aproveitar, ó. O primeiro deles, 10 mil reais. O segundo prêmio, uma moto CG 160 Fan. No terceiro prêmio, mais um prêmio pra você. Muito bom, um carrão, hein? A gente tá falando de carro hoje. Que tal você andando de HB20? No quarto prêmio, uma picape, a nova S10 cabine dupla. E tem também os giros da sorte, que continuam com 10 prêmios de mil reais. O sorteio é ao vivo, domingo agora, dia 28, às 9 horas, aqui no SBT Interior. Pra concorrer é fácil, é só comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais e torcer bastante. E lembrando que você ainda faz o bem, porque o SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Olha só que bacana. E a gente conversou com a nossa querida advogada e amiga, Merle Diniz. E ela é especialista em direitos do consumidor. E vai dar muitas dicas pra gente. E quem sabe aí, te ajudar a solucionar o seu problema. Veja. Oi gente, tudo bem? Estou aqui, ó, munida de agenda, caneta e celular. Sabe por quê? Tenho diversas dúvidas sobre os cuidados na hora de comprar o carro. A primeira de todas é o que eu devo fazer, quais são os cuidados pra eu poder adquirir aí, talvez, um carro usado. Me conta, Merle. Leve esse carro pro seu mecânico, teste na estrada, veja na pista, freios, embreagens, se tem ruídos, se tem alguns problemas de qualquer natureza. Você tem o direito, sim, de levar até o seu mecânico. Verifica antecedentes da loja, entra em sites do Procon, que você vai ter lá uma relação de boas empresas e das más empresas fornecedoras de serviços e produtos também. Entendi. Mas, ó, deixa eu te contar. Teve uma amiga minha que comprou um carro usado e o carro começou a dar problema. Ela tem tanta dor de cabeça. E aí, o que dá pra fazer? Supondo-se que ele tenha problemas com o carro. Então, ele vai, o quê? Ele tá protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele tem 90 dias pra reclamação. Tá? Se em 30 dias o problema não for sanado, ele tem três opções. Ou dinheiro de volta, a quantia paga de volta. Ou abatimento proporcional do preço. Ou ainda um outro produto de igual, tá? Na troca do que deu problema. Que é fruto da reclamação. Ah, entendi. Já tava até mandando aqui a resposta pra essa minha amiga. Pra ela saber o que fazer, né, gente? O carro deu problema. Mas tem uma outra dúvida aqui. Essa veio pro WhatsApp. É a dúvida do seu Francisco. Aí, de presente pro dente. Tudo bem, seu Francisco? Ó, Merle, seu Francisco quer saber o seguinte. Ele tirou o carro zero da concessionária. Ele deu problema. E aí? Ó, quando a gente compra um carro novo, a gente espera não ter problemas, né? Mas, às vezes, eles acontecem. E, nesses casos também, ele tá coberto, amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. E a assistência técnica tem 30 dias pra solucionar o problema. Entendido, seu Francisco? Até eu já entendi, viu? Gostei aqui da dica, né? Mas eu tenho outra dúvida agora. Essa dúvida, pesquisando aqui pela internet, eu vi que existe uma tal de garantia contratual e garantia legal. O que é isso? A garantia legal é aquela que é dada, independentemente de qualquer outra situação, pelo Código de Defesa do Consumidor, que são 3 meses por 90 dias. E a garantia contratual é aquela que vem, geralmente, no certificado de garantia dos produtos, que as pessoas acabam não lendo, ou nos contratos feitos, que a empresa pode, pode oferecer mais tempo de garantia. 10 meses, 12 meses. Aí fica a critério da empresa. Essa é a garantia contratual. Gente, eu estou muito sabida. Eu tô entendendo tudo agora. Posso comprar meu carro, não vou ter dúvidas e ninguém vai me passar pra trás. E a Merle, acho que tem uma última consideração, não é verdade? Eu preciso de um carro pra trabalhar. Não consigo, porque ele dá problema, vive na agência ou vive na oficina, né? E eu tenho que ficar fazendo reparos e a coisa não anda. E eu vou ter o quê? Lucro cessante. Se eu paro de trabalhar, eu paro de ganhar dinheiro ou tenho que gastar com táxi ou com outro tipo de transporte pra suprir essa deficiência. Então, eu posso sim ter, acionar a justiça contra quem me vendeu por danos morais, danos materiais. Muito bem, obrigada, Merle. Beijão pra você. Então, quer dizer, pelo que eu vi ali, né, doutor? Que as pessoas estão bem amparadas, né? Sim, claro. E que elas devem, dentro da sua razão, procurar a justiça, procurar os seus direitos, ir atrás, não desistir, né, de tudo que dá compra, falar com quem vendeu, ir com o carro lá. Sei lá, tirar foto, gravar vídeo e alguma coisa assim, você acha que tá com isso? Quanto mais documentar, melhor, com certeza, né? E sempre procurar controlar as suas emoções e pesquisar, pesquisar, pesquisar. Sempre assim. Então, o aspecto geral, antes de comprar, é fazer realmente uma pesquisa, é colocar no papel, é ver se cabe no orçamento, em primeiro lugar, não ter pressa, tem muito logista, tem muitos lugares, né? E carro, você vende o primeiro e compra o segundo a hora que você quiser, praticamente. É diferente de um imóvel que é mais demorado essa transação. Então, começa devagar, depois vai aumentando aos poucos. E eu penso muito assim, sabe, o que tiver que ser, vai ser, né? Se tiver que ser seu, vai ser seu, o carro não vai criar asa, não vai sair de lá, não tenha pressa pra comprar. E na parte mecânica também, não é, Emerson? Também. Tem que analisar direitinho. Tem que olhar direitinho, procurar um profissional de confiança, né, pra ele poder estar olhando o carro, verificando, né? E eles até brincam com o pessoal quando leva o carro lá. Eu falo assim, antes de você ter o... quando você for comprar um carro usado, né, ou mesmo um novo, né? É melhor você ter tempo do que você ter o dinheiro. Porque quando você tem o dinheiro e não tem o tempo, às vezes você acaba fazendo um mau negócio. Então, você tendo tempo e não tendo dinheiro, você vai procurar, você vai pechinchar. É isso aí. E, de repente, fazer um ótimo negócio aí com um valor mais baixo, né? Muito bem. Lembrando que temos a internet também, né, gente, que ajuda bastante. Então, faça um comparativo grande na internet também, que vai te ajudar aí a fazer a compra do primeiro carro. E boa sorte pra você! E depois, ó, pernas pra que te quero. Vai lá, dá uma volta, dá um rolê, vai viajar, curte, coloca a sua família dentro. Lembrando que segurança em primeiro lugar, né? Tenha toda a certeza aí de que o carro tá, ó, nota 10 pra pegar a estrada. Com a documentação em dia, também tem que pensar sempre nisso. Muito obrigada a vocês dois. Obrigada, doutor, por ter vindo. Ok. Quero agradecer meus alunos lá da FATEC Rio Preto. Hoje, quem matou aula foi o professor, não foi os alunos. Então, um forte abraço para os alunos da FATEC. Obrigado, Mira, pelo convite. Tá perdoado. Que bom, obrigada. Emerson também, matou serviço, né? Tá todo mundo tomando café lá hoje. O pessoal tá lá, eu aproveitei a hora de almoço, dei uma fugidinha agora, mas eu já tenho que voltar lá. É correria, mas agradeço o convite. A gente tá à disposição lá. Alguém que tiver alguma dúvida, pode passar lá, procurar a gente lá. Que o que a gente puder esclarecer e souber, a gente vai. E o que a gente não souber, a gente vai tentar procurar aprender. Muito bem, obrigada a você por ter vindo. Gente, beijo grande, fica com Deus. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.